A Rachel está te esperando! O que houve? O Joshua está bem? Sei lá, e tenho raiva de quem sabe. Vem logo! Acho que algumas pessoas não curtem a ideia de gravar a agonia de alguém. Falando de gente burra, só isso. Vão ser bilhões assistindo a neurodância. Os estúdios não têm medo de escândalo? De serem atingidos? Tá brincando, né? Eles vivem pelo escândalo. Eu estaria lá também, se pudesse. Mas eu tenho família pra cuidar e a vida é assim. Pra onde eu vou? Desce direto pela rua, no prédio com o policial na frente. Valeu. Achei que você ia parecer mais... sei lá... profissional. Que se foda. Entra aí. Não se preocupe, Olga. A gente resolve. Pode confiar. Tá tudo conforme o planejado. A ajuda já tá a caminho. Finalmente. A gente tá atrasado. O Stephenson perguntou por você o dia todo. Ele tá no camarim. Vai lá falar com ele. O Stephenson perguntou por você. Queria me ver? Eu quero você ao meu lado quando eu deixar esse mundo. Não tenho amigos, nem família. Só estranhos ao meu lado. Ainda tá na pilha de fazer essa neurodança? Mais determinado que nunca. Sabe o que eu acho? Que tu é um rebelde de verdade. Um revolucionário. Eu... não entendo. Tu quer dar uma parada de verdade pras pessoas? O estúdio acha que encontrou um otário que vai trazer muito adinho pra eles. Mas você tá usando os caras pra mudar o mundo. Eu... Eu... nunca pensei assim. Eu... eu tô com medo. Reza comigo. Qualquer oração. Você escolhe. Beleza. Claro. Senhor... Abençoai com graças por sua sabedoria e orientação divina. Oro a ti por Joshua e por mim. Joshua. É isso. Minha hora chegou. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você porte o malho e me pregue na cruz. Por favor. Beleza, Joshua. Deixa comigo. Obrigado. Ok. Então vamos nessa. A gente vai projetar umas falas pra você. Pouca coisa. Você vai precisar falar. Pouca coisa. 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 Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. 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 Pai, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém. Acho que esse foi o meu trabalho mais pesado, mas acabou. E agora? Tô indo pra casa. Dormi uns dois dias seguidos. Eu te mando uma mensagem sobre o seu pagamento. Tô esperando sua ligação. Já é. Até mais. Tchau.